Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Aqui eu vou conseguir mostrar pra vocês o conteúdo um pouquinho mais completo. Então já vai deixando aquele like, porque cada incentivo de vocês vai ajudar a gente a crescer muito. Afinal de contas, a gente tá só começando. Eu vou explicar o que é que tá acontecendo hoje aqui. Eu tô arrumando minhas malas ali, porque nós estamos indo pra fazenda. Mas não vai ser qualquer final de semana não. Então eu tô recebendo os meus sogros dessa vez, pela primeira vez. E não é só isso não. Pipo também tá recebendo os sogros dele. Então vão ser as três famílias na fazenda. Será que isso vai dar certo? A primeira missão do dia é arrumar a mala, né? Porque eu não fiz ainda. A Paty já tá de mala arrumada tem uns três dias. Ela tá super ansiosa pra essa viagem, porque tem muito tempo que não vê os pais. Tá morrendo de saudade. Então se eu atrasar por causa dessa mala, vai sobrar pra mim. Então deixa eu adiantar. E tá aqui a pessoa mais ansiosa do dia. Ai meu Deus! Não tô me contendo. Já masquei os dedos, já chutei o chão, já arrumei bagunça, já fiz bagunça de novo. Devo tá esquecendo alguma coisa. Mas tô ansiosa. Uma coisa que você não esqueceu, sem dúvida, foi de presente pro povo, né? Meu Deus! Gente, isso aqui tudo é presente pra família. Um bocado de coisa. Amor, quanto tempo tem se eu não ter seus pais? Sete meses, gente. Eu só vi eles no Natal do ano passado. Por isso que eu tô agoninha em pessoa. Meus pais, minha irmã, meu cunhado, todo mundo tá vindo. Eu tô assim, morrendo de vontade de dar um abraço neles. Tá mais feliz? Eu tô. Agora eu tô feliz. Mames, papis, meu irmão, meu cunhado. Cadê o povo? Pera aí, vem. Eita, 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 eita. Essa mulher, ela tava agoniada. Oi. Minha sogrinha, minha cunhada, meu sogrão ali. Tira a máscara pro povo ver sua cara, polieta. Eita. Tira a máscara pro povo ver sua cara aí. Aí, a gente já tá indo pra fazenda. Por isso que já tá todo mundo de mala e cuia aqui. Aproveitar amanhã já, né? Vamos nessa, né? Vamos nessa. Partiu. Partiu. Minha sogra já falou que a gente tá parecendo uns farofelos. Cheio de coisa, né? E olha que isso aqui, na verdade, é o resto que sobrou. Porque o carro já tá cheio. É, o resto já foi. Gente, olha. Não sei. Se quiser, eu vou dirigir. Pronto, amor. Preparadíssima pra nossa viagem. Vamos pegar a estrada de noite, hein? Bora? Vamos simbora. Bora. Chegou a hora de pegar a estrada. Tá chovendo um pouquinho, então. Atenção redobrada. Vambora, motorista? Vambora. A gente se encontra na fazenda. Chegamos. Tá o frio da dor. Duas horinhas e meia na estrada. Pegamos uma chuva. E a bunda doendo. E a bunda doendo. Exatamente. Mas chegamos. Agora vamos aproveitar um pouquinho a noite. Esse friozinho. Tomar um vinhozinho. Descansar. Relaxar. Dormir. Descansar, porque amanhã tem muito, hein? Amanhã tem mais. Mas antes de dormir, claro, a família reunida. Bom dia, meu povo. Acordei aqui agora. Dormida maravilhosa. Sempre que eu venho pra fazenda, eu durmo feito um bebê. Mas hoje, infelizmente, o dia amanheceu um pouquinho nublado. Vamos aproveitar do jeito que dá, né? Vou tomar um cafezinho da manhã ali, porque eu tô morrendo de fome. E café da manhã da fazenda é irresistível. Melhor hora do dia é o café da manhã e tem que ser reforçado. Então aqui a gente tem frutinha pra quem gosta, que não é o meu caso, o café da manhã. Uma cuca que veio lá de Luiz Eduardo Magalhães. Essa aqui é de coco. Veio especialmente mandada pela minha tia. Um pãozinho temperado. Pãozinho temperado, bolinho. Aí um pinho cozido. E pra fechar com chave de ouro, um mingau de milho que tá uma delícia. Bem com a cara de fazenda. Você vai aonde, amor? Ou já foi em todos? Eu já fui, né? Acordei mais cedo e já fui. Mas eu faço o segundo round. Não tem problema. Café da manhã tomado. Um vento frio dos infernos. E agora a gente vai lá ver nossa filha. Entre aspas, né? Nossa calopsita. Nossa calopsita que veio de Salvador pra cá pra passar a vida aqui na fazenda. Ela veio do São João pra passar três dias, mas resolveu ficar, né? Independente, amor. Exato. Vamos ver se ela ainda reconhece a gente. Cadê, amor? Quando eu tô enxergando. Ali, amor. Lá no fundinho. Lá em cima. Vocês estão enxergando. Eu tô enxergando. Amiga, amiguita. Amiga, amiguita. Olha ela ali, ó. Não veio. Tá na casa dela. Ah, tô vendo ela lá. Vamos aproveitar pra dar uma caminhadinha. Todo mundo aqui reunido. Pipo acordou. A bela adormecida acordou. Né, Lai? Negócio tá bom, hein, papai? Naquela cagazinha. Bora, Lorde. Bora. Isso, garoto. Mais um? Meu Deus do céu. Lorde, meu filho. Você tá rápido. Vocês não estão comendo o quê, bicho? Vou contar uma coisa pra vocês que vocês não sabem. Meu pé tá indo ali, ó. Com o carrinho de golfe, ó. Quando esse cachorro ver o carrinho de golfe, ele vai ficar doido. Querendo entrar no carrinho de golfe. Porque a tara dele é andar de carrinho de golfe. Vocês acreditam? Vocês vão ver. Eu falei o quê? Achou o carrinho. Eita, cão folgado retado. Chegou o dono do carrinho. E ele troca de marca, ele faz um diálogo. Agora você não sai mais daí, né? É o dono do carrinho mesmo. Esse daí não tem jeito. Vou colocar qualquer amizade pelo carrinho. E a caminhada aqui é assim, ó. Vai parando. Vai comendo. É. Fazendo pit stop. Pegando a fruta do pé. E comendo. Também já peguei a minha aqui, ó. Uma goiabinha lindia. Eu vou dar uma mordida. Bora, meu povo. Correr. Começou a chover aqui. A gente teve que sair correndo. Pra não tomar chuva. O outro não aguentou. Tá morrendo, pai? Sedentarismo pegou aqui. E cadê o povo? Tá lá. O povo tá tomando chuva lá. Não quis correr, não. Conseguiram pegar uma caroninha aí, hein? Consegui, hein, rapaz? Agora que a chuva deu uma cessada, a gente vai pegar nosso caminho de volta pra casa. Parece até que vai abrir um solzinho ali no fundo, ó. Não vai, não. Mas a gente não vai arriscar, não. Ei, 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 ei. Tá na hora de parar com a fofoca aíada aí. E ocupar a boca com a comida, mulher. Já estamos aí. Já estamos aí. Sim. Tá na mesa. Pai, o que é que temos pro almoço hoje? Olha, a peça, o que eu mais gosto aqui, ó. Galinha. Almoço. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Deixa eu ver. Temos aqui a galinha que você já falou. É, rapaz. Temos uma carne do sol. Hum, maravilha. Aparece um pirão de leite. Arroz, batatinha e saladinha. Meu Deus! Vamos matar essa flor. Meu Deus. Com esse tempo chuvoso lá fora, um vinho, ó. Estamos bem. Eita, meu Deus do céu. Quase um caminhoneiro. Ah, calma aí. Pera aí. Eu ia até botar mais um foguinho. Vou deixar quieto. Pode deixar, amor. Pode deixar. Você merece, meu amor. Vou aproveitar que depois do almoço dá aquele soninho pra já me despedir de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, porque nesse início vai ser muito importante pra que a gente possa crescer junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho